Vai, vai, tá aí Aí depois você reclama, tá vendo? Samurai nem se mexe, os meus rumos te estão reclamando, tá aí? Olha o ponto que tá aqui, tá? Para aí, para aí, calma aí, calma aí Olha lá, olha Tá Olha onde é uma chama liderada, numeral 5 E a Bíblia já vem pela segunda posição Tá ouvindo? Vamos lá, galera Tá pegando 230 Vamos ver o que ele passa aqui Primeiro lugar, Léo Machão, segundo lugar, filho Leonardo, em 4, 5 Estou sem a relação É o Machão, vem, o Abílio vem, busca Qual o lugar de cima atrás, vamos ver o que ele fica atrás Olha, o Abílio está chegando no Léo, está chegando para apertar o Bíblia 5º lugar, Rony, conceição Com licença, olha o Léo, o Abílio está chegando na sua Olha o que ele fica atrás E agora, em 5º, porra Jovem bola Me ajuda aqui Olha Léo, passou o Léo O avírio está na raça dele! Está na raça! Quer dizer, a tua mão vai embora! Vá! 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 Corrida de motocross em Ribeirão Santíssimo, Santa Maria Madalena, Estado Rio de Janeiro, 24 de maio de 2015. Vá! 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 C만! A gente tem que fazer uma coisa mais rápida, mas não chegava. Porra, vai ter briga pela segunda condição, tá? Não quer montar o tempo. Alô? Não, não é nada, cara. Tem que briga pela segunda condição, tá aí porra. Porra, vai. Vai, vai. Vai, vai. O bicho não tá pegando, galera. Tem que briga pela terceira, o rabo partiu com a cena, hein? Porra! Mãe vai, vai, vai fazer o rabo partiu. Ficou, ok? Ficou, ok? Ficou, ok? Ficou, ok? Ficou, ok? Agora, na segunda, terceira e quarta posição estão ali em colar, né? A briga pela segunda, terceira e quarta posição está ali em colar. A briga pela segunda, terceira e quarta posição está ali em colar. A briga pela segunda, terceira e quarta posição está ali em colar. E aí? 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 Vá para o sol que querem esse minuto local Vá para o céu, vá para o céu, vá para o céu Jogou para a guerra, hein? Vai comprida pela terceira posição É bom agora, alguma coisa aconteceu Vai comprida pela terceira posição Vai comprida pela terceira posição Vai comprida pela terceira posição Ó Vá para o sol Se for a sua expansão Vá para o céu Vá para o céu Vá para o céu Vai comprida pelo céu Vá para o seu caminho Vá para o céu Vá para o céu Vá para o céu . 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 Valeu o rato, valeu o leão, valeu o leão